Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante Lembrando que já saiu uma série aí nova mais cedo que é Minecraft e Fortnite Vai assistir lá, o vídeo tá muito da hora, então não esquece Terminou de assistir esse vídeo, vai assistir a nova série E eu queria pedir pra você deixar o like nesse vídeo que é muito importante pra série continuar Vampiro tá de volta, a gente passou alguns dias aí sem tá tendo Mas tamo de volta, e lembrando também que tem live todos os dias nós tem em Crash O link tá na descrição, vai lá me seguir, cria sua conta, baixa o aplicativo lá, fechou? E cria a conta e me segue, que é muito importante também E segue nas minhas redes sociais, tá tudo aí na descrição E eu tenho um desafio pra vocês Eu desafio vocês comentarem vampiro aí, hashtag vampiro se vocês não gostam da série E comentar quanto é 10 mais 3 Quem comentar aí certinho, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então é isso aí, vamos pro vídeo e é nóis! Ai, que sono que eu tô Ai, eu tenho que voltar pra essa escolha Ah, antes de voltar pra minhas férias Ai, ai, e aquelas vampirinhas naquele resort de vampiros Ai, caramba Ai, só o cheiro dessa flor tá me brulhando o estômago Acho que eu tô sobre efeito Ai, daquela bebida de erva vampirista Nossa, eu vi, vi estrelas Tá legal Ainda bem que o Jotinho fugiu, né Eu tava vendo lá pelo notebook Coloquei o código de segurança lá, tudo e tal E nem eu logo de fugir Me teleportava até ele e pegava ele na hora Ai, 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 eu tô gordo Ai, ai Ai, passei Nossa, olha aqui o abrigo do Jotinho E aquela amiga dele, pipolha Como que ela Como que ela encontrou esse lugar? É meio, meio estranho Eu preciso Investigar isso Como que ela veio parar aqui, perto da escola Sendo que Um acampamento que ela falou Esse acampamento Eu chequei isso e não tinha acampamento nenhum Ai, meu Deus Vai estragar minha maquiagem Ai Ai, vai ficar debaixo da árvore Mas Eu preciso investigar mais isso Apesar que Eu tô com muita saudade da pipolha Ai, será que ela vai ficar feliz quando me vê? Ai, espero que sim Eu tô com muita saudade dela Ai Eu penso que eu nem dei uma ligadinha pra ela Assim, que não sei o que Mas é porque eu queria tirar férias de tudo isso daqui, né? Ah, tá legal Vou pra escola Vou atrás daquele Jotinho lá Que ele vai ficar muito surpreso em me ver Ele deve estar com muita saudade de mim, né? Deu atormentando ele e tudo e tal Ai, caramba Vem pra cá Ai, ai Ele nem sabe que eu levei o meu bebê Oi, bebê Deu atormentando ele e tal Amor Você tá com saudade da espolha? Hã? Ah Vamos embora, vamos Vamos embora Que o Jotinho tá doido pra te ver também Ai, ai Que sono Caraca Eu não consegui dormir bem essa noite Tá chato Eu ficar aqui já Não consigo fugir Não consigo Sei lá Não 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 Jotinha Sentiu saudade É sonho, é pesadelo Eu tô vendo coisas Eu tô vendo coisas Ai Traca Que que você tá fazendo aqui? Você não tava morto? Ah, não Deve ser mais um sonho meu Deve ser mais um sonho Ah, não Pio, que não é Você levaria um tapa desse? Você merece Não me bate Por que você tá me batendo? O que eu fiz? Ah, pera Eu te matei Não precisa lembrar disso Sabe, Jotinho Peraí Eu tenho uma coisa bem legal pra te falar Eu fui fazer uma visitinha pro seu pai Ele não tá morto Não se preocupa Mas Ele tá, digamos que desaparecido Não Você não fez isso Você Tentou me matar, Jotinha Você me matou Mas Eu voltei Como é que você voltou? Mas peraí Como é que você voltou? Vou acabar com você Me interessa Eu vou acabar com você Com todo mundo que você conhece Você não vai acabar com você Você pensou que vai ser só assim? Não Você não vai fazer isso Eu tentei com o amigo, Jotinha Eu tentei Não, você não tentou ser meu amigo Você queria Você queria me usar pra Sei lá Fazer alguma coisa Você não queria ser meu amigo Não adianta correr, Jotinha Eu sei onde você se esconde É Você não sabe Então Já que você sabe Não vamos brincar de esconde-esconde Brinca de pega-pega comigo Ai Ai não Ai não Ferrou tudo O Drácula tá de volta Eu sabia que não era coisa da minha cabeça Eu não sabia que eu não tava ficando louco Ai realmente Sonhar com o Drácula Não Não é coisa boa E agora Cadê o Anjo pra me ajudar? Pra Pra sei lá Fazer com que eu Ai ferrou Foge Foge O Drácula vai me ferrar Anjo Anjo O Drácula tá de volta Você tá de volta O Drácula tá de volta O Drácula tá de volta Ele tá lá Na escola Eu já tinha até que te falar uma coisa Eu vi o Drácula Não era Eu não era você Ele tá lá agora Eu não tô falando Eu não tô zoando Você viu meu filhinho Que bonitinho Você quer ir na escola Você vai ver o que tá lá Tá acontecendo Tá bom Vou guardar meu filhinho E vou voltar pra escola Ah você não tá Olha Sério Mas que negócio é esse De você Falar que Era você que tava me trolando É eu queria brincar com você De viajar Então eu te trollei Fingindo que era o Drácula Tá vendo aí Você não vai falar que eu ia trolando Mas olha só Eu queria falar Que essa trollagem sua Não é mais trollagem não Tá Ele tá na escola E ferrou Tudo Tá O Drácula não voltou Já tinha O Drácula voltou Quer saber Eu vou te mostrar Vem cá Me segue Me segue Eu vou mostrar onde ele tá E você vai lá ver Que eu não vou chegar lá perto dele Eu nem quero saber Aí você vai ver O Drácula voltou Você vai ver Por que ninguém acredita Ô Jotinha Você viu a pimpolha Não Não vi pimpolha nenhuma não Foca aqui ó O Drácula tá aqui Não de foca não Tadinho das fotos Deixa eu ir em paz Olha só Vai lá Entra na escola E vê sua sala Vai lá E vai lá ver Vai logo Vai Era de ver Sangue Ai ferrou Ai ferrou Ai ferrou Na sua sala burro Ai caraca Ai ferrou Anjo Volta pra cá Não é mentira O Drácula tá de volta Ai ninguém vai confiar em mim Porque você não tá acreditando em mim É sério Olha Pode ser que você Você tava trolando lá Mas o Drácula tá de volta E ele tava mexendo no seu computador Vai lá ver se tá tudo normal no seu computador então Se tiver tudo normal Ele não tava aqui Se tiver algo anormal Ele tava Certeza Já instalou as coisas dele aí Os programas de vampiro dele Tenho certeza Ai ferrou tudo Ninguém acredita em mim Ninguém Ai caraca Ele deve tá por aqui Eu vou até me esconder Viu que ele Já tinha Vem cá Eu instalei um programa no meu computador Que quando alguém ligasse ele Ia tirar uma foto Hum Ih Mas Não tem nenhuma foto Mas se for tirada a foto É que O Drácula Meu Deus O Drácula não parece em fotos Então Mas isso aqui é uma foto da parede Então Eu tô falando que ele voltou Agora você acredita em mim? Não sei Isso daqui pode ter sido outro vampiro Porque amanhã Como que não tem outro vampiro Só tem um Eu Você A Pimpolha A Pimpolha sumiu Alonso Ela tá A Pimpolha sumiu Eu acho que ela foi parar Cara Ela deve tá Ela tá por aí Ela falou que ia voltar a estudar lá Pra aquele Aquelas coisas dela Da escola E só tem nós três por aqui Ela tá lá Você tava viajando Eu tava aqui Se eu tivesse aqui Eu teria aparecido Nós dois Então Ah é? Não tá aqui? Então você vira aí Você vira Fica aí Tá? Fica aí Que eu vou Que eu vou Caçar uma forma De tentar Me livrar desse cara aí Que eu não vou ficar aqui não Tá? E você vira pra onde? Eu tinha que Eu vou Eu vou Caçar um lugar Pra me esconder Por aqui Quando eu estiver vivo mesmo Ele vai estragar meus planos Que planos? É Eu falei que ele vai roubar Meus planos Tipo Ele tá vivo E se você quiser acreditar em mim Se você quiser se juntar Pra gente poder derrotar o Drácula A gente se junta Fechou? Tá bom Eu vou acreditar em você Dessa vez Mas se fome Mas tá sim Vem as câmeras de segurança Você vai ver Eu vou tá Eu vou tá conversando com alguém Aqui ó Aqui na porta Por aqui Vou sair da sua sala Não aparece em câmera Não aparece em foto Então Mas você vai ver Você vai ver o por aqui Fazendo gestos E aí você vai perceber Que eu não tava falando só Você vai Eu vou achar que você tá louco Sei lá Fuma uma erva de vampiro Então não acredita Vai Fica aí com o Drácula E ferra sua vida sozinho Eu vou caçar um jeito De ter uma matada de novo Por que ninguém acredita em mim Eu vou te dar uma matada de novo 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 Tchau.